Qual é o limite da canalice? Qual é o limite para as verdadeiras fake news? Hoje nós podemos falar com toda a certeza e sem medo algum. Uma fake news levou à morte de uma garota de 22 anos, se eu não estou enganado. Apenas 22 anos. Mas que fake news é essa? Se você está lá na Rede X, você deve estar acompanhando o que está acontecendo, ou talvez até no Instagram. Aqui no YouTube, com certeza alguém já pode ter feito o vídeo. Mas talvez você que está aqui não está sabendo, a página Choquei, vocês lembram? Que foi tão usada para vários tipos de fake news contra a direita, contra as pessoas que apoiavam a reeleição, por exemplo, de Bolsonaro e etc. Ela foi tão usada para isso e acabou ali tendo um papel crucial para eleger o atual presidente da República. Inclusive, eu me lembro do seguinte, teve um encontro de influenciadores, e fora outros tantos encontros, com o governo, com o federal, e eles estavam lá. Então, veja só, esta mesma página Choquei, fazia, fez lobby aí, para aprovar o PL da censura. Veja só, gente, hoje, se você comete crimes, você já tem o código penal, tem a tipificação penal para você punido, seja no âmbito da internet ou não. Então, todo mundo é encontrado, sim, não tem essa desculpa, perfis anônimos, todo mundo é encontrado, é só ter o crime, ser denunciado, e a polícia vai fazer a investigação e encontra. Olha o hacker, o suposto hacker da Janja, em poucas horas foi encontrado, não é isso? Bom, agora o que é que aconteceu? Mais uma vez, o nome do Whindersson Nunes relacionado. Agora eu quero contar para vocês, eu vou mostrar aqui na tela. Então, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam aí ver e saber o que é que está acontecendo. Preste atenção. O que você está vendo aqui na tela é o seguinte, essa daqui é a página da Choquei, que tem 22 milhões de seguidores, por exemplo, em uma das redes. Essa é uma das páginas. O seu, um dos seus administradores, um dos seus criadores, é esse perfil que você está vendo, é o Rafael Souza, arroba, Rafael com PH, S-O-U-X, com 1 milhão e 100 mil seguidores, se eu não estou enganado, lá no Instagram. Então, a página Choquei com milhões de seguidores em todas as redes, até hoje não sofreu uma punição por suas fake news. Só que essa foi a das mais graves. Porque envolveu ali a vida de uma menina que foi feita toda uma montagem. O que é que aconteceu? Bom, essa menina, eu vou mostrar aqui para vocês, essa menina aqui, de 22 anos, Jéssica Canedo, ela acabou tirando sua própria vida. Porque o Perfil Choquei pegou uma montagem que foi feita por um outro blog e ficou divulgando que ela estava em um affair com o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, um rapaz que ficou conhecido pelo seu humor, mas que passa por diversos problemas, e muito é por causa dessa fama exagerada que ele tanto ganhou, e todo relacionamento que ele entra sempre tem um problema, e aí começam a fazer muita gozação, muita coisa, né? Passam dos limites ali, né? E acabam atormentando a vida das pessoas que estão ali ao redor dele. Essa é a verdade. Essa menina aqui, nem rede social ela tinha. Essa menina, ela estava com os seus perfis desativados. Por quê? Porque ela já sofre de uma depressão, sofria de uma depressão profunda, e já tinha tentado contra a sua vida, se eu não estou enganado, umas quatro vezes. Bom, aí o que aconteceu? Essa montagem foi feita com o nome do Whindersson Nunes para o quê? Para dar engajamento. Então existem alguns nomes que esses blogs, esses sites de fofoca, eles publicam montagens justamente para o quê? Ganhar engajamento. Para poder ganhar engajamento, para poder estar ali, né? Sempre ganhando seguidores, essa legião de canalhas que gostam de o cancelamento. Eu vou chamar assim. Por quê? O que aconteceu? A partir do momento que a Choquei fez essa divulgação com o nome dessa menina, foi uma legião de canalhas atrás dela, um print e montagem, tá? Foi um print e montagem de uma suposta conversa dela dando em cima do Whindersson Nunes e tal. Foi uma legião de canalhas aos milhares ou milhões para xingar, só ofender ela. De tudo quanto é jeito. Xingar, ofender, xingar, ofender. Rolando na internet para tudo quanto é lugar. Ela se viu obrigada ao quê? A reativar um perfil para poder se explicar e falar que era mentira e para pedir, pelo amor de Deus, para pararem. Mas não pararam. Mas tem uma coisa pior ainda. Além de não parar, o próprio dono da Choquei, ele fez essa publicação que você está vendo na tela. Avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Olha, eu não sou advogado. Eu não sou aí do Ministério Público, eu não sou promotor. Mas esse cara e outros administradores ali, eles devem responder criminalmente pelo que eles fizeram. Eles levaram uma menina a tirar sua própria vida com mentiras. Por que ele escreveu isso? Porque ela escreveu todo um texto gigantesco antes dela tirar a própria vida, chegar a esse ponto, pedindo pelo amor de Deus e falando é mentira, é mentira, não tenho nada, para de fazer isso. Porque muitos podem pensar, ah, mas qual o problema de ter um suposto affair divulgado e tal? Primeiro, é mentira. E outra, a legião de maluco que segue essa página Choquei, você não tem ideia de como que são. Você não tem ideia, tá? Eles foram lá e começaram a xingar de tudo quanto é nome. Mas não parou por aí. Sabe o que aqui também é pior? Eu quero que você assista esse vídeo aqui. A mãe dela clamou, pelo amor de Deus, parem de fazer isso com a minha filha. Preste atenção nesse vídeo. Gente, eu estou aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que está passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Com hoje, a quarta vez, suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais, ela tem. Ela já tem esse ano que ela está sofrendo, porque passou por um problema muito sério. Então, eu estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem, porque eu estou pedindo como uma mãe que está sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você está ocupando com a sua filha, com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulso machucado, com os pulso cortado, e você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar. A gente não é rico, gente. A gente depende do posto, de saúde. E qualquer mãe teria na minha situação, passando por uma dor, como eu estou passando, vendo a sua filha lutar no dia, após isso, e dia. Então, veja, a mãe pediu, pelo amor de Deus, parem. Você acha que o Rafael e os seus administradores da Choquei pararam? Não, não pararam. E ainda tripudiou da explicação da menina. Estão entendendo, gente? Isso é coisa de um vagabundo, sem tamanho, que está nadando no dinheiro com uma página que vive de mentiras, que vive de cancelamentos, porque eles são os primeiros a buscar cancelar as pessoas através da página dele. divulgaram tantas mentiras na época eleitoral e nada aconteceu. E até hoje nada aconteceu. Mas e com o outro lado? Ah, meu amigo, se essa página fosse de um apoiador de Bolsonaro ou de uma pessoa que simplesmente falasse assim, não votei em Bolsonaro e nem em Lula. Pronto, se você não votou no Lula, acabou a tua vida também. Essa pessoa já teria uma matéria no Fantástico o tempo inteiro e já a Polícia Federal estaria na sua casa hoje. Aí eu pergunto, hoje a Polícia Federal está na casa de Rafael? Está na casa de outras administradoras que levaram esta menina à loucura de cometer com a própria vida? Hã? O que vai acontecer com um vagabundo desse? Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Se você é amigo do rei, entre aspas, tudo você pode. Se você não for amigo, você está lascado. Você vai entrar no alvo. Bom, eles deletaram as postagens que associavam com a menina, lógico, covardes que são. Eles foram deletando porque começaram a receber notas da comunidade no próprio, na Rede X, que tem ali como o dono, o Elon Musk, que agora nós podemos fazer as notas da comunidade contar a verdade na postagem dos canalhas e ali eles apagaram estas postagens que estavam com a nota. Gente, mas não parou por aí. Tem vários outros, né? Aqui, essa é a vida dele. Olha aí. A custa do quê? Das mentiras. Está lá, milionário. Pesquisa aí, contratos, que você vai ver o que foi feito. Está lá, milionário, recebeu milhões para várias coisas e está aí, curtindo a vida, o socialista do famoso iPhone. Está aí. Então, veja, aqui a nota da comunidade na publicação deles, a Choquei foi a maior promotora desta fake news. Com mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais, a página foi quem deu proeminência nacional com os prints forjados. Após a morte, eles deletaram os posts sem mea culpa. Então, eles não tiveram coragem de publicar. Olha, nós fizemos isso, isso e isso e tal. O Igor, do Flow, ele divulgou o seguinte texto. Uma das piores notícias desse ano, com certeza, é a morte da menina que foi falsamente relacionada ao Whindersson. Ler o que ela escreveu dias antes, o vídeo da mãe dela, eu nem consigo imaginar o desespero dessa família, que não procurou isso de verdade. Um dia, ela era uma pessoa normal e no outro dia, a internet a odeia por uma parada profundamente nada a ver com ela. Pois é, dá pra tu matar alguém com uma mentira ou com uma história mal contada, sem conferir antes se é verdade. Se for por desonestidade, ainda pior. Ah, meu amigo, com certeza é. Tá tendo bastante, viu, tem tido bastante, na verdade. É uma das lições mais doloridas que a internet não pode perder a oportunidade de aprender. A combinação de elementos nesse caso não é rara. E tem mais, o Whindersson deve estar mal, mal de verdade. O cara, por ser quem é, tá envolvido nessa parada. O Whindersson, ele disse que alguém vai pra cadeia, ele vai levar alguém pra cadeia pra poder fazer pararem com isso. Eu vou aplaudir de pé se o Whindersson conseguir isso. Ele tem que usar todo o dinheiro que ele tem aí, o poder, entre aspas, que ele possui, pra poder colocar alguém na cadeia sim. Isso não pode ficar assim. Aquela mãe chorando agora, quem é que tá consolando ela? É o Rafael da Choquei? São os administradores? Ou eles estão regozijando em algum país por aí, tomando seu café da manhã cheio da grana? Sem no mínimo de preocupação. Bom, não parou por aí. Várias outras pessoas, como até mesmo perfis de outros sites desses de fofoca de esquerda, até uma blogueira lá do Correio Brasiliense, tudo foi lá tripudiado o texto da menina. E a menina fez um texto todo falando, se explicando. E olha lá, olha só os haters. Arroba lá, Teodoro. muito texto, não vou ler. Esse tipo de gente que só tá lá na Choquei e que possuem participação nisso tudo. Olha lá, Wilson TV. Meu Jesus, livro de Gênesis, que longo, quero não, kkk. A outra gata, tá treinando para o Enem? Por que não fez um podcast? Que preguiça de ler, muita coisa, não vou ler. Então, ou seja, preferem o quê? Acreditar numa página de canalha, de um vagabundo, do que na própria vítima da mentira que está se explicando e falando, olha, isso aí é mentira. Nem rede social tem mais. Teve o que fazer para poder se explicar. Então, gente, para você ver que o ponto que nós estamos chegando e que algo assim, você sabe como que é a esquerda, como que é aí esse governo. com certeza eles já estão na sanha de usar a própria as próprias desgraças que acontecem aí para tentar passar a agenda. Existe um propósito muito grande de aprovarem a PL 2630 que não tem nada a ver com isso. Não vai impedir que isso aconteça. Eles querem é para controlar as pessoas, controlar totalmente o usuário da internet. por quê? Vocês lembram em 2014 quando o povo começou as manifestações, começou a tirar Dilma, chegou ao impeachment, tudo foi feito pela internet, o que o Brasil passou por grandes mudanças, o que conquistou, agora está perdendo tudo, mas o que conseguiu fazer foi através da internet. E eles sabem que erraram muito nisso. Eu falava lá atrás, eles sabem que erraram muito ao desconsiderar a internet na época. Hoje eles sabem que precisam estar na internet e que precisam controlá-la, porque eles não são a maioria. Negativo, eles não são a maioria. Tá certo? Eu peço a você que compartilhe esse vídeo. Eu peço a você que vá na Rede X, vá no Instagram, marque a Polícia Federal, denuncie essa Choquei, denuncie a página da Choquei, porque eles precisam pagar. Dessa vez, passaram completamente. Não tem nem o que desfalar de limite, não existe nisso. Está na hora de alguém pagar. Tá certo? Forte abraço, que Deus abençoe. que Deus abençoe. E aí,